Vamos ser honestos, Tati, mas você não é romântica, não é. Está sempre se arrumando, mudando o cabelo, está sempre no shopping comprando um monte de coisas para você. Você acha que está se arrumando para mim, mas está se arrumando para as suas amigas. Você fica dez minutos comigo e quatro horas no shopping comprando roupa. Aí você fica mais dez minutos comigo e mais quatro horas contando para a Paula as roupas que você comprou. Você até fica perto de mim, mas não está comigo. Entende? Se a gente esquece a televisão ligada quando está transando, você ficar vendo a GNT Fashion... Não, drama não, drama não. Olha só, Tati, vai ver uma puta vantagem em não ser romântica. Vai ver que não é romântica, sofre menos. Não é ótimo? Está legal. Então não é isso. Não sei. Não. Você está certa. Você é romântica, sim, o problema sou eu. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo.